O GEO RANKING AMÉRICA Vamos abordar a forma de jogá-lo. Espero que você goste, preste bastante atenção e aproveitem bem aqui as nossas sugestões. Beleza, você está pronto? Então vamos ver aí como é que se joga o GEO RANKING AMÉRICA. Vamos começar aqui com o primeiro confronto. Na tela você pode observar que nós temos aqui o jogador 1, o jogador 2, o jogador 3 e uma carta me representando aqui, eu. Aqui na parte de cima temos todas as cartas já embaralhadas, as cartas estatísticas já embaralhadas. E aqui nesse outro cantinho nós temos as cartas de ação. Então vamos começar o jogo. Qual a primeira coisa a se fazer? Nós vamos distribuir 5 cartas para cada participante. Bom, e aí cada um vai fazer a análise das cartas que tem, mas não vai mostrar as cartas uns para os outros. Na parte de baixo aqui estão as minhas cartas. Minhas 5 cartas que eu vou utilizar no jogo. Então é a minha vez de jogar. A primeira coisa que eu vou fazer agora é tirar uma carta de ação. Muito bem, está à vista de todos. A carta indica que o confronto será o país ou o território ou a região com a maior população. Bom, agora a primeira coisa que eu vou fazer, ou melhor, todos vão fazer ao mesmo tempo, cada um com as suas cartas, é fazer uma análise de qual carta vai escolher para poder utilizar no confronto. Então aqui estou eu com as minhas cartas, né? Eu tenho que escolher aquela que vai me representar com a maior população. Vamos analisar carta por carta. Barbados, 33º lugar. Não sei se é uma carta boa. Não, não é. Estados Unidos, primeiro lugar em população. É essa carta que eu vou escolher com certeza. Mesmo assim, vamos ver as outras cartas aqui a título de curiosidade e comparação. Cuba, 14º lugar. Não. A próxima carta aqui, as virgens americanas, 39º. Também não teria nenhuma chance. É o Uruguai, 22º lugar. Não. Então a carta que eu vou escolher é a dos Estados Unidos. Com certeza, eu posso até esperar a vitória, né? Muito bem. Então, coloquei a minha carta na mesa com a face virada para baixo, ao mesmo tempo que os demais jogadores também o fizeram. E agora nós vamos todos virar juntos para ver quem é que vai vencer o confronto, ou seja, quem tem a carta com a maior população. Viradas as cartas, vamos fazer a comparação. A minha carta é a dos Estados Unidos. População, 331 milhões. É o primeiro lugar da América. A carta do jogador 1 é a carta do Peru. Está em sétimo lugar, 32,9 milhões. Então já perdeu. A do jogador 2 é a do México. Terceiro lugar, o país mais populoso da América. E a carta do jogador 3, que é a da Colômbia, olha, o quarto lugar, quer dizer, foi de raspão, hein? Então, eu venci essa disputa. A carta dos Estados Unidos. O que acontece agora? Eu ganho todas as cartas que foram colocadas em disputa. A carta de cada um deles. Então agora eu coloco elas num monte à parte, que vai ficar sob o meu poder, aguardando terminar o jogo e fazer a contagem final. Ah, um detalhe importante. Esse monte aqui não pode ser adquirido por ninguém. Ninguém vai tomá-lo de mim, não. Da mesma forma que eu não vou poder pegar um monte dos outros. Vamos à sequência agora. Então guarda-se a carta por abaixo da pilha. E vamos passar para o segundo confronto. É a segunda rodada, né? Mas é o segundo confronto. Como nós já utilizamos uma carta de cada um dos jogadores, a primeira coisa que nós vamos fazer é completar 5 cartas na mão. Então vamos distribuir mais uma carta para cada uma. Isso. Note que no montinho, as minhas cartas de mão estão aqui agora. À vez do outro jogador, ele vai puxar uma carta de ação. Menor, pib, ano. Vamos ver então. Vamos lá para a minha tela, onde eu vou analisar as minhas cartas. Olha que a minha carta dos EUA não está mais aqui, pois está no meu monte de cartas adquiridas. E a carta que apareceu no lugar foi a do Canadá. Muito bem. Menor, pib, ano. Então vamos analisar. Barbados está no vigésimo lugar. Tem um PIB de 5,2 bilhões. Será que é o menor? Cuba já é maior, 100 bilhões. Não é o que me interessa. Muito menos o Canadá. É o terceiro maior PIB da América. Eu preciso do menor. Ilhas Virgens, 31º. É menor ainda que Barbados. Está ótimo. Enquanto ele é as Virgens. São o meu Uruguai, 17º lugar. Então, com certeza, para concorrer eu vou colocar as Ilhas Virgens Americanas, que é um território não incorporado nos Estados Unidos, mas está na disputa. Então vamos lá. Vou escolher essa carta que eu vou pôr na mesa para o segundo confronto. Então é a hora de cada um colocar a carta para o confronto. Vamos lá. E vamos virar e fazer a comparação para ver quem venceu este confronto do menor PIB ano. Vamos colocar as cartas aqui num quadro à parte. A minha carta, Ilhas Virgens Americanas, está no 33º lugar. Tem um PIB de 3,9 bilhões. Vou passar que eu ganhei. Não sei, 11 é Suriname. 32º lugar. Já perdi para o jogador 1, porque ele tem um PIB menor que o meu ainda. Belize. Olha, Belize. 37º lugar. O jogador 2, então. Por enquanto, está levando todas as cartas. O jogador 3, de São Cristóvão e Neves. 1,1 bilhão. 42º lugar. É o menor PIB da disputa. Então o jogador 3, que venceu o confronto. O que vai acontecer agora? As cartas de uma mesa vão para ele. Muito bem. Qual é a próxima jogada? Guardamos a carta e continuamos. E por aí vai. 14 confrontos depois. O jogo já terminou. Não temos mais confronto nenhum. E agora é a hora de contarmos os pontos e as cartas que cada um ganhou. Vamos lá. O jogador 3, ele obteve aí 8 cartas no desempenho dele. O jogador 2 também conseguiu 8 cartas. O jogador 1, 16. E eu, 24. Eu tive mais vitórias nos confrontos. Vamos ver agora em termos de pontuação. Vamos contar os pontos das cartas que cada um possui. Para ver quem venceu definitivamente o jogo por total de pontos. Aqui está a contagem. O jogador 3 teve 33 pontos. O 2, 38. O 1, 42. E eu tive 59 pontos. Então, venci o desafio. Bom, temos aqui algumas dicas para incrementar o jogo. Além das cartas de ação que nós usamos, nesse exemplo de confronto, maior PIB, menor território. Nós podemos usar também as cartas de ação que dão liberdade de escolha para o grau de comparação. Então, se você assistiu o primeiro vídeo da nossa série, lá onde eu explico como são as estruturas das cartas, então você deve estar entendendo o que eu estou falando aqui no caso de usar essas cartas. Você pode escolher o grau de comparação que vai ser utilizado no confronto. Uma segunda dica é incluir nos confrontos as cartas totalizadoras de região. Então, você vê aqui uma carta como a América, praticamente ela ganha em quase todos os temas. A América do Sul totaliza os países da América do Sul. A América Central totaliza os países da América Central, sejam eles da parte continental ou da parte insular. A totalização da América do Norte. E aí colocamos também algumas outras divisões. A América Latina, só os países da América Latina. A totalização dos países da América Anglo-Saxônica. A América Antina, América Plantina. E também dividimos a América Central nas suas duas apresentações, continente e caribe. Então, pode-se incrementar o jogo colocando essas cartas aqui. Então, elas podem ser usadas também para incrementar o jogo e aumentar o poder aqui de ação de cada um dos jogadores. Beleza? Então, essa foi uma sugestão de como você pode jogar o GeoRanking América. E aí? O que achou? Fácil de jogar? Que tal experimentar jogar online, fazer uma degustação? Se você acessar nosso blog, lá em www.classeinvertida.blogspot.com.br e acessar o post do GeoRanking América, você vai encontrar um link para jogar online. Uma degustação do jogo para experimentá-lo. Acesse agora, vai lá, experimenta. E a parte que logo agora nós estaríamos voltando com o terceiro vídeo dessa série sobre dicas avançadas para jogar o GeoRanking América. Até lá então, hein?